Bom dia! Nós vamos bater perna Vou lá na casa... Luana tá aqui Fala oi, amor, povo Nós vamos lá pro Ikea Media Market A vida está voltando ao normal, querida Nós vamos bater uma perninha Neném de vovó Daqui a quatro meses chega A gente já tem que começar a dar uma organizadinha nas coisas Mesmo que a Luana mude depois, né, Luli? Tem que organizar as coisinhas Deixar organizada até lá Futuro a Deus pertence, né? Viver hoje Amanhã, só Deus sabe Vai depender das nossas ações, né? Das nossas decisões Vamos lá, vamos passar na Camila Pegar ela e a Nina Porque hoje é dia da mulherada da casa Sair pra bater perna juntos A Luana não vai só bater perna com nós, não Ela vai resolver os negocinhos Coincidência, é no mesmo lugar Na mesma cidadezinha que a gente tá indo lá Do Ikea Neném de vovó cego Cozinha, mesmo por quê? Pra mim sair do Ikea Ah, fala oi pro vlog, Camila Oiê Vê neném de vovó? Não dá pra ver não, né? Não dá pra ver não Vamos, vamos pro Ikea Neném vai fazer comprinha com a vovó? Vai fazer comprinha com a vovó? Né? Vai fazer comprinha com a vovó? E esse bico? Ah, que feio! Esse bico é feio? Não é bonito não, esse bico não Tira isso, amor Tira isso Tira isso, amor É feio, tira isso, amor Tira isso, amor Tira isso, amor Tira isso Tira Tira Grandão, né, amor? Ó, chegamos no Ikea, gente Não tô conseguindo prender meu cabelo Fazendo essa dor Já cheguei amando Olha essa cortina Olha a cor dela Que coisa linda Só que ela é daquelas que tem aqueles bastões, ó Aí, muito preguiça de ter que instalar aquilo Camilo R$69,95 Olha só É gostoso ver, né A curiosidade, ó Olha tudo Repara tudo Quer saber Ah, não, Camilo Nós vamos comer no restaurante Será que tá aberto? Ah, eu acho que sim É, você põe essa cola aqui, né O banco Ikea já monta os ambientes Aí você já sabe O que você tem que comprar Qual tapete Qual mesinha Qual sofá Ele já monta os ambientinhos E tudo que você tá vendo Tem pra vender Gente, eu nunca mais compro sofá de tecido assim, ó Nunca mais Na minha família não dá Por causa da bela que sobe no sofá Ele é mais difícil de limpar Nunca mais Eu gosto assim, ó Gosto assim, ó Eu não sei o nome desse material Mas ele é mais fácil de limpar Tá vendo? É tipo um Esqueci E esse já é um tecido, ó Que ele... Tá vendo, ó Ó Deus o livre O trem ainda trabalha demais pra limpar E não limpa direito Eu não consigo Olha esse sofá Que lindo, ó É enorme, né A minha sala Ela é grande Mas ao mesmo tempo Ela não é grande Porque tem muita porta e janela Aí não tem como Posicionar os móveis Fazer o que, né E eu fiz a mesma coisa Lá no meu quarto do QG Mas o quarto do QG É só um quarto, né Então É um dormitório Eu não vou conseguir fazer as coisas Vocês vão ver Como é que vai ficar bonitinho Olha Eu amei esse tapete Vocês sabem que eu virei A louca do verde, né Olha Amei esse tapete, produção Quanto que é esse tapete? R$ 179 Barato Olha essa mesa de centro, gente Que linda R$ 300 francos Olha essa Tipo criado mudo R$ 169 Eu tô achando caro Muito caro Mas isso aqui é Nossa senhora Eu amo os móveis do Ikea Não acaba nunca Olha esse aparador R$ 249 Lindo Já faz o conjunto Você já vai formar o jogo da sua casa Fica tudo igualzinho Olha a cozinha preta e branca Olha Tem uma aqui, gente Ela é verde Parece cozinha de casa de vó Dos tempos Sabe os tempos Dos casarões lá Ó Que linda Ela é tipo a minha Só que no verde E você que escolhe Sabe Puxador Você monta a sua cozinha Você monta tudo no Ikea Você escolhe Se você quer esse puxador Se você quer o dourado Se você quer o prateado Essa cozinha é igual a minha Só que A minha é branca Essa é verde Meu puxador é dourado E esse é preto Mas linda Linda Você que escolhe a porta Tá vendo? A minha cozinha aqui Só que com o puxador prateado O meu é dourado E a parte de cima Eles colocaram a mesma porta de baixo E eu em cima escolhi De vidrinho Quadriculadinho de vidro Tá aqui Tá vendo? Ó A minha é essa Tá vendo? Você pode escolher Você monta a sua cozinha Do jeito que você quer Cor, modelo Vou ver se eu acho aqui As bancadas Pra mostrar pra vocês As opções que você tem De bancada Aqui ó Tá vendo? Isso aqui é as opções Que você tem De fazer a sua bancada Olha ó Nem tem mais A de madeira Que eu coloquei Ó Tipo Aço Será que É isso mesmo Aqui ó As bancadas Aqui ó E essa aqui E essa aqui Vê se tem mais Por aí Estão aqui ó As de madeira Aqui ó As opções De madeira Aqui ó A minha é essa A minha é essa Tá vendo? É pedra de verdade? Não Só imita Tá? Ó Nenhuma aqui É pedra de verdade Não Tudo imitação Tudo Tudo de taubaté É muito simpática Esse neném É muito simpático Meu Deus do céu Camila Eu estou na pegada De fazer mesa posta Né? Porque o Reni Chega no serviço Aí eu fico empolgada Pra que ele chegue E tenha uma jantia Né? Ela gosta muito desse tema Eu tô até de mano Você tá gostando, né? A gente vai pegando Um gosto Ai que linda essa jarra É de vidro ou de plástico? É vidro É vidro? Claro Linda Ai eu tô amando verde Ultimamente Jesus Olha aqui Essa mesa Com essas cadeiras Como que ficou linda Olha Mas cada cadeira É 169 Não, mas coisinha Deixa eu te falar Eu Mas o Roger não cabe Dentro dessa cadeira Você lembra que eu falei Que eu comprei uma cadeira E que eles nunca foram me entregar Eu tinha que pagar Na hora de buscar A cadeira era desse modelo aqui E era tipo 60 70 francos cada uma E ia ficar maravilhoso No encado Né? Mas o meu filho me entregou Mas tem mais barato Né? Então 170 Só uma cadeira O Ikea Mudou muito Viu? Mudou muito Mas é assim Gente Eu acho que o Ikea Encareceu muito Mas também A qualidade do Ikea Melhorou muito Sem segurar Sem encostar Já tô virando Uma moça Tá, amor? Me deixe Que eu tô mocinha Já sou mocinha É muito simpático Esse neném Vovó Olha, gente Os quartinhos De criança Olha que coisa fofa Olha Um bebê não precisa Mais do que isso aqui Gente Até a idade De sete Aninhos Oito aninhos Dez Não precisa Mais do que isso aqui Olha Guarda-roupinha 185 Duas gavetas Pequenas E uma grande Olha Esse ainda é mais barato Do que o outro Porque o outro Tem gavetas E esse não tem gaveta Tá vendo? Ó Tem gaveta Na cama São duas camas Tá vendo? Tem um colchãozinho ali Gaveta embaixo É muito fofo Acho que uma criança De zero a dez anos Não precisa mais do que isso Olha o bercinho Que lindo 99 O berço Mas berço já tem, né? É herdada da Nina Olha essa caminha Que coisa fofa De cento e dezenove Ela tá por 99 Quem tá gostando do vlog aí, ó Mete o dedo no like Olha as roupinhas de cama Toda vida eu comprei as roupinhas de cama Das meus filhos aqui Lucas Luana Pedro Olha só É uma mais fofinha do que a outra É tudo simplesinho, gente Mas tudo muito fofo E barato, né? Olha Essa aqui, ó Foférrima Custa 39,95 Luana tá surtada aqui dentro Olha as cadeirinhas Pro neném comer, ó Não tem necessidade, tá? Gente, não tem necessidade isso aqui, ó De Ah, de madeira Que não sei o que Você usa isso aqui por tão pouco tempo Depois dá um trabalho pra você desfazer Olha essa aqui, ó Não precisa mais do que isso aqui, ó 19,95 Aquela outra é 159 Porque é de madeira Os babados, ó Tá surtando, Luana? Tá surtando? Olha os edredonzinhos e as cobertinhas, gente Que coisa mais linda, olha Ó o Jesus Tão fofo Cobertinha, mantinha Edredonzinho Edredonzinho Olha esse Que fofo Menino Olha Mantinha Tudo pra cama O que que foi? Chocolate Aqui que é a área das véias Aqui, ó Nossa área, Camila A área da terceira idade As panelas Eu adoro Ai, é coisa de véia Ai, véia também é gente Abre sua mente Bicho preconceituoso Eu tenho uma preguiça de gente preconceituosa Ai, coisa de viado Coisa de velho Coisa de gordo Coisa de magro Coisa de pobre Coisa de rico Comentários preconceituosos Tem hora que eu olho assim Eu falo Ui Porque quando você tá brincando Tá na zoeira Uma coisa Mas fala sério Ui Horrível Coisa de gentinha De mente, ó Mas é menor do que Cu de microbe Como diria meu irmão O que? Tô muito com a gordura Tá ficando madura Esse aqui é o que? Esse aqui? Mas você vai jogar no chão, não? Senão a vovó vai ficar sem de novo Olha que bonitinho Tem muito verde aqui no Ikea Olha a poltrona Do pai e do filho Ou da mãe e do filho Que bonitinho Eu gosto das coxas de cama Mas tá fraquinho Bem fraquinho mesmo Não tô achando As prateleiras assim Nada de diferente Da última vez Que eu estive aqui Sabe? E tô estranhando também Tô achando tudo tão caro Eu ando numa ponduragem Acho que não é nem ponduragem É senso de responsabilidade Assim, sabe? Gosto de uma câmera Não é danadinha? Chegamos na outra sessão Que eu gosto muito Que é a sessão de Banho Eu só tô comprando O que eu realmente preciso Lá pra casa Viu? Porque tem umas coisinhas Que tá precisando Travesseiro, por exemplo Comprei o travesseiro Que eu prefiro Porque os que eu comprei Na outra vez Lá no outro lugar Lá Nossa senhora Não durou muito não Acabou Eu vim pra comprar O que eu também realmente preciso Mas eu avisei pro Renan Que eu tava vindo E eu acho que ele fez Alguma oração Que eu não tô gostando A mesma coisa Que eu vi no site Eu tô vendo aqui Eu não tô gostando É Olha essa luminária Que diferente Toma Que material que é esse Lully Acabou Nossa que linda Como eu amo Essa parte aqui Decoração Vovó ama Decoração Eu só não sei decorar Mas eu gosto de decoração É Espada de Adão De plástico Mas às vezes Dependendo Vale a pena Se você não tem tempo De cuidar das plantas Compra de plástico amor Compra as bichinhas Pra matar não Compra de plástico Mesmo Amiga minha Aqui do canal Mesmo Ela não tem canal Não Mas ela segue Aqui o canal A gente virou amiga Pessoal Ela Você chega na casa Dela Você fala Nossa que jardim lindo É tudo De planta Olha que linda Olha que linda É um Boquizinho Lindo Fazer os arranjos Artificiais Lindo Pega um balai Assim Coloca só Algumas dentro Já tá Fica lindo A outra Minha filha Tá aqui Bate papo Com todo mundo Todo Todo mundo Que passa Do lado dela Bate papo Ô meu Deus do céu Aqui Aqui já Olha Tudo artificial Mas é bem Bem parecido Bem realzinho Tá vendo Aí pras pessoas Que não Conseguem Lembrar De dar Aguinha Para as plantas Melhor Melhor comprar Assim Pelo menos Você não judia Das bichinhas Porque Olha aqui Igualzinho De verdade Eu tenho Muito Lá no QG Isso aqui Muito Igualzinho De verdade Né A chamambaia Também Bem 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 Parecida Bem real Ó Até umas folhinhas Meio Amareladas Bem real Mesmo Isso tudo aqui É artificial Ah Com a da máscara Olha Igual a Lully Por exemplo Você acha que ela vai Lembrar de cuidar de planta? Não Claro que não Então ela tem que comprar artificial Que aí fica bonitinho Sem judiar das bichinhas Olha só Essa luminária Que linda Eu amei Olha meus pinheirinhos Que morreram Aqui ó Morreu tudo Eles eram desse tamanzinho O cactus Nossa Eu acho lindo É Lindo A Juliette Do BBB É cacto 59 Eu acho lindo 59 59 Mais resistente Olha que linda Essa folhagem Aqui Linda Essa folhagem Olha gente Eu não sei o nome Tá Mas olha que linda Mas olha que linda Ela é vermelha Atrás E verde Na frente Nossa É linda É 24 95 Nossa Eu amei Olha essa folha Essa folha é mais Compridinha Tá vendo E aquela ali A folha é mais Arredondada Não sei se são duas espécies Diferentes Ou se é aquela ali As folhas As folhas estão miudinhas Mas tá lindo Ah isso Que lindo Que lindo Ah sim Bonitinho Né Olha que linda Essa planta Eu amei Eu amei Essa planta Ah Mas aqui Vou falar a verdade Para vocês Aqui na Suíça Planta de dentro de casa Eu nem tenho muito prazer Só a orquídea mesmo Que é mais fácil de cuidar Pelo menos Para mim A orquídea é mais fácil de cuidar Porque eu já me habituei São 15 anos quase Né Cuidando das orquídeas Em casa Já me habituei As outras plantas Eu viajo Elas morrem Olha que lindas As orquídeas Ó Linda 12,95 A outra Com a mão na barriga Quem vê Parece que tá De nove meses Mulher Grávida De primeira viagem Gente Fica um nojo Na metideza Quando elas estão felizes Com a gravidez Né Porque quando elas Não estão felizes Menina Elas só com essas barrigas Para dentro das calcinhas Para dentro das camisetas Elas fazem de tudo Para esconder Quando elas estão felizes Elas querem a barriga Cresça o mais rápido possível A caralho não passa não Alcoa filha Para um potê A cara dela Ela não quer Olha que linda Mesa de terraço Estou vendo Bem linda Mas madeira Com certeza É caríssimo Eu nem olho O preço Porque eu sei Que é madeira Na Suíça É caríssimo Vamos dar uma passadinha Lá naquele mini outlet Que sempre tem Lá na frente Se é que ainda tem Tanto tempo Que eu não venho aqui Ai que bonitinho Esse joguinho de balcão Mas está caríssimo Tá Eu vi coisa mais fofa Do mundo De quatrocentos Pequenininho também Estou achando que é Muito caro E não é só porque Eu estou desacostumada A ficar comprando não Viu É porque eu andei vendo Uns conjuntinhos de terraço Coisa mais bonitinha do mundo Dezenas e noventa Trezenas e noventa Eu amo esse outletzinho aqui Está vendo Olha as cadeiras Dezenove e noventa Tudo bem Porque eu não gosto Do meu gosto Eu não compraria uma cadeira Cheguei assim Mas olha Dezenove e noventa Vale a pena até comprar Para mudar depois Sabe Faz outra capa Põe Olha aqui A mesa de centro Olha Dezenove e noventa Ó Maravilhosa Olha o sofá A quinze e noventa e nove É É É o outletzinho Sabe Eu amo vir aqui De vez em quando Eu acho umas coisinhas boas Cortina Os colchões Ó Ótima oportunidade De comprar colchão BBB Os tapetes aqui 49 49 Olha Só porque está desfiadinho Assim Olha esse aqui Que lindo Ó 119 Ao invés de 179 Com certeza Ele não tem nada de mais É Aqui as caminhas Gente Ela vai aumentando Conforme a criança cresce Ela vai aumentando a cama Olha 29,90 Não Não A mesinha aqui Ó 229 Acho caro Mesa de escritório Isso é baju Tá bonito Ó 34 Ao invés de 49 Tá caro Tá com fome Amor Vamos comer uma coisinha O cheiro está vindo aqui No meu nariz Sabe que delícia Eu amo comer no Ikea Agora que a Nina começou a dar tilt Ela ficou boazinha até agora Na hora de pagar Que é a hora dela manter a calma Pronto gente Vamos embora pra casa Bonita essa parede Estava até aqui Ó É tudo de plástico Fica bonito Pronto gente A Lulia agora quer ir na DM Vou ver se a gente vai Você tem que gravar tudo que eu vou falar? Não Eu só queria te pegar no fragrante Mas não teve jeito Eu falei Deixa eu ver sua filha linda Ai é linda mesmo O pior seria se você falasse Ai deixa eu olhar sua filha feia Aquele povo reprimido Oprimido Que se acha feio Que se acha Minha filha Você acha que eu vou falar que eu sou feia? Ai você está doida né? O pior que tem gente que acha Que a gente tem que se achar feio Porque se a gente se achar bonita Elas não gostam da gente Eu que não quero esse tipo Então não vai gostando não Eu que não quero esse tipo de gente na minha vida Que pra gostar de mim Eu tenho que me achar feia Me achar gorda Me achar seca Me achar pobre Sai de mim Bacaxi Você tem um cabo de alfone aí? Vamos na DM Adoro Olha os batons novos da L'Oreal Luxo puro Que lindo É tanta coisa gente Que a gente fica assim Surtada Dá vontade assim né De comprar tudo Tudo que está com vontade de provar Mas eu estou me controlando Cheio das novidades aqui ó Olha Eu gosto de olhar tudo Mas eu estou sentindo falta de tanta coisa Olha aqui gente Poucas coisinhas que estava precisando Vontade de comprar Não nos falta né Lula Mas a gente tem que se controlar Porque Nossa gente Eu estou tentando assim Eu estou tentando me A Nina comprou Para a vó pagar É Eu estou tentando assim Sabe Me Ei Fiz de boba não A vó vai pagar Uai Por que não Eu estou tentando assim Sabe gente Não me controlar Porque graças a Deus Já passou o aperto Mas sabe Me corrigir definitivamente Sabe DM gente É o seguinte De grãozinho Grauzinho Galinha Jupapim né Camilo É dois Dois euros aqui Dois euros ali Dois euros com o lado Dois euros com o lado Dois euros com o lado Né amor No final das contas Fica duzentos euros Para trás Cadiquinho Cadiquinho Cê toma Lindo Vamos embora gente Que já está É chovendo Acelera Ayrton Você não quer ir Você não quer que a vovó Vá embora não Dá tchau Tchau Dá tchau Tchau amor Tchau vovó Tchau 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 Manda beijo Para a vovó Está olhando cadu Lucas Beijo para a vovó Dá tchau Manda beijo Dá tchau Gostou de passear Com a vovó E com a titia Falei Gostei Não fez pompinha Dá pompinha Para o neném Dá tchau Para o povo Tchau gente A Camila Vlogou também Viu gente Aliás O dia das mães Está lá no canal Dela já Viu Vocês vão lá ver Que vocês estão reclamando Então vai lá ver E pronto Já cheguei em casa Lula já subiu Eu estou subindo aqui Vou mostrar lá No Entre Nós Com Cacau Schwartz O que eu comprei Ao vivo E a cores Quando eu falo grupo É aqui Tá No Entre Nós Aqui no Youtube Mesmo Só que ao vivo É o canal Que eu criei Para ficar ao vivo Com a galera Que gosta de interagir Ao vivo Tá bom Não tem grupo Whatsapp Facebook Essas coisas Não que eu não gosto Só para não perder O costume Deixa eu mostrar aqui O jardim Cheio de botão Já As margaridinhas Olha a trepadeira Então Gostar de passear Com a gente É a situação Será que eu gosto De batom Algumas dessas cores Eu comprei Tá Já estou aqui Preparando meu cafezinho Vou tomar um cafezinho Com a galera Lá do Canal Entre Nós Com Cacau Schwartz Que é meu grupo Que eu chamo de grupo Aqui no Youtube mesmo Chama Entre Nós Com Cacau Schwartz Ao vivo Lá 99% Das vezes Dos vídeos É ao vivo Tá bom Vou lá tomar um cafezinho Com o povo Lá que eu vou mostrar As compreensões Que eu comprei De farmácia E do Ikea Gostou? Clica no gostei Não gostou? Clica no gostei Só por favor Não me deixe avaliar o vídeo Tá bom? E a gente se vê no próximo Tchau Tchau